Sala Emergência e Hospital Nacional continua menos recursos humanos no equipamentos. Na sala Emergência e Hospital Nacional continua menos recursos humanos no equipamentos balum, onde dificulta a pessoa a saúde cira a atender paciente o dia. No NSEF Departamento Emergência e Hospital Nacional Guido Voladares, o Subministério Saúde, a tobele aumenta a pessoa a saúde e a sala Emergência no nosso equipamento cira-selo. Quando a parte da minha parte, a minha parte de um médico precisa mais de 9. Não só se for 100. Então, se for 1.0, se for 2.0 ou 3.0 ou 3.0 ou 4.0 ou 4.0 ou 4.0 ou 4.0 ou 4.0 ou 4.0 ou 5.0 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 ou 6.0 ou 5.0 ou 5.0 ou 5.0 ou 5.0. Então, a gente tem que ter emergência. A gente tem que ter 35 anos. A gente tem que ter uma rede de guia, quando o paciente está relacionado com o paciente, não é insuficiente. A gente responde. Cada vez que o paciente vai, a gente tem que explicar para o paciente, a gente tem que ter uma comunicação. A gente tem que atender, a gente tem que atender. 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 por fazer a cadeira.